Se a paz do Senhor continue nos sustentando, amém? Quero agradecer o privilégio de participar dessa festa espiritual, né? E muito bom ter a oportunidade de expor sobre um tema tão relevante. É óbvio que acontece aquilo, né? Às vezes, quem organiza pensa no tema e, de repente, o preletor vem sai fora do tema, mas eu espero que a gente possa caminhar juntos e, certamente, como nós vamos falar nessa noite sobre o fundamento das nossas convicções e as suas repercussões nas nossas vidas, eu creio que, certamente, atingirá o propósito ao qual Deus tem colocado no coração aí da equipe que escolheu esse tema. Para quem não me conhece, eu sou pastor ali na 38, na terceira presideriana aqui do Guará. Então, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Queridos, o tempo aqui é preciosíssimo. Eu queria compartilhar um texto que está em Atos 4. E acho que não está pegando, não. Acho que vou mais para perto de vocês aí. Tem como encostar um pouquinho? Até porque eu vou ficar mais perto de vocês. E agora? Foi ou não? Aí, pronto. Agora foi. Vamos lá, queridos. Atos, capítulo 4. É uma leitura longa, mas eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar atentamente. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, O que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se esvureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que é a tua mão e o teu propósito predeterminado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, aqui nós temos um texto, esse texto, ele fala de tempos de incertezas. E é importante, porque quando nós falamos em incertezas, nós não estamos definindo historicamente um momento. Mas quando nós falamos em incertezas, nós temos que entender que não é um fato histórico, mas é um estado do ser humano. Então, incerteza não está condicionado aos séculos, aos movimentos cíclicos, quaisquer que sejam. Mas as incertezas, elas estão condicionadas ao estado do ser humano. Por isso, é que nós vamos exaustivamente ler alguns textos bíblicos. E o primeiro deles, que eu leio, é lá em Isaías 59, 3, que diz assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere a maldade. Desde que, em Gênesis 3, do 4 em diante, e eu quero que você acompanhe a leitura que eu farei, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e mim escondi. Queridos, portanto, desde esse advento de Gênesis, a incerteza não tornou-se um fato histórico, mas o estilo de decadência do ser humano. O ser humano passou a viver longe de Deus. A incerteza tornou-se o seu cobertor. e aqui nós, então, vemos que essa incerteza, ela chega a todas as esferas do ser humano. E, por isso, eu convoco vocês, mais uma vez, para para lerem lá no livro de Mateus 24, 12, em relação à própria, a própria, 24, 12. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Portanto, na Igreja de Cristo, nós temos visto que essa incertezas, elas têm se tornado altamente prejudicial. Nós vemos que a Igreja, a adesão a ela, não raramente tem acontecido, não por conversão, mas por adesão a um rito religioso, a uma denominação evangélica. A própria Igreja, ela vive um momento onde as incertezas a tocam e muitas das vezes definem o rumo que ela trilha. Por isso que Jesus diz, olha, à medida que a iniquidade vai, eu nem tenho que complementar o Robson ali, à medida que a iniquidade vai crescendo, se tornando volumosa, o amor de muitos se esfriará. Portanto, nós estamos, desde lá, como aqui, vivendo um momento de incerteza. Por quê? Porque a Igreja sempre foi tocada por esse estado de queda a qual todos nós somos inseridos nele e vivemos nele. vejamos em relação à família. Lá em 2 Timóteo 3,1 diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Portanto, aqui o texto diz nos últimos dias, e é importante a gente contextualizar esses últimos dias. Últimos dias é desde o momento que Jesus vai assunto ao céu e derrama o Espírito Santo e Pedro levanta e traz, resgata a profecia de Joel e diz assim, nos últimos dias. Então, daquele momento até hoje, quando Paulo escreve aqui, ele não está pensando nos nossos dias, Paulo está pensando nos dias dele. O que é que eu estou tentando construir aqui? Eu estou tentando construir exatamente as incertezas como um Estado, não como um fato histórico. Ou seja, nós não somos mais penalizados do que os cristãos da época de Paulo. Essas palavras, elas não são mais significativas e elas não retratam com maior fidelidade os nossos dias do que retratavam para o dia de Paulo. Portanto, as incertezas, elas constituem o Estado do ser humano. Então, desde os últimos dias, desde lá, então, não é hoje que nós estamos dizendo que a iniquidade está se multiplicando, é desde lá, para que, senão, a gente se penalize historicamente, dizendo que nós estamos vivendo o pior momento da história. Não. Quando eles estavam lá, eles assim pensavam como nós pensamos, mas é importante a gente ter essa inserção naquilo que, verdadeiramente, é a história das incertezas como Estado e não como momentos históricos. Aqui, nós vemos a família. Era a família no tempo de Paulo e a família no nosso tempo. era a igreja no tempo de Paulo e no tempo dos apóstolos e todos os tempos e é a igreja no nosso tempo. Agora, eu vejo a sociedade também. Efésios 2, 2. Eu vou voltar para o texto que nós lembramos, não se preocupe, não, eu chego, volto, eu vou voltar para ele. Efésios 2, 2. É óbvio que leremos também o 3. Veja o que que diz. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, desde lá, o ser humano, ele andava segundo o curso deste mundo, aqui também no nosso tempo. e é importante porque aqui a gente vê que Paulo diz que e éramos por natureza filhos da ira como os demais. A ira de quem? A ira de Deus. De fato, o ser humano, ele é filho de Deus. O filho de Deus no amor de Cristo, o filho da ira de Deus na rebeldia a qual ele está andando. Ou a ira está sobre o homem ou o amor de Deus está sobre o homem. Deus não está alheio, isento. Deus não é um espectador da história. Ele é o Senhor absoluto e ele conduz a história. Então, é importante que a gente veja que esses tempos de incertezas, e eu não sei como é que os nobres, eu estou como aquele, vai ter um show, tem aquele cantor, aquele cara que é o top, e ele chama, não, vamos chamar alguém para fazer a abertura. Então, eu me sinto bem à vontade aqui, viu, Fábio? Agora, tomara que eu não fale, algo que vocês precisam desfazer. Então, é importante que a gente entenda esses tempos de incertezas. Por quê? A temática é convicções em tempos de incertezas. Então, nós não estamos no pior momento da história. Sempre teve os piores momentos. nós estamos vivendo a dor da queda e a beleza da ressurreição, e a beleza da esperança, e a beleza da presença dele. Então, nesse aspecto é que nós, então, queremos tratar sobre o fundamento das nossas convicções. O que é importante, queridos, que a gente saiba que convicções não é algo somente nosso. Eu gosto até dessa frase do Nietzsche, quando ele diz assim, as convicções são cárceres, mais inimigas da verdade do que as próprias mentiras. convicções, ele está falando de convicções, todas as convicções, e é óbvio, na cabeça dele também entrava a convicção cristã, que ele não conseguia ir adiante nos seus argumentos. Mas, convicções, todas as pessoas têm, o budismo têm as suas convicções, nós temos o islamismo, tem as suas convicções, tem o fundamento das suas convicções, todos eles têm o fundamento das suas convicções, eles têm convicções, e o que é que faz a convicção? O fundamento, eles têm o fundamento das suas convicções. Há algo que é importante também, que a gente possa entender, é que muitas pessoas morrem sem ser cristãos por suas convicções, que são alicerçadas nos seus fundamentos. Nós poderíamos olhar aí, nos nossos dias, há muito, principalmente nos nossos dias, os chamados homens-bomba, homens-bombas, mulheres-bombas, são aqueles que creem no islamismo, têm o fundamento da sua fé, que traz ao coração dele convicção, e que ele dá a sua vida, por esse fundamento, manifesta nas suas convicções. Lá em Paulo, escrevendo, em 1 Coríntios 13, é importante e relevante a gente ver esse versículo, vejam só o que Paulo diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, no 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nós temos na história do Brasil alguns homens que deram a sua vida, constrangidos ou não, a gente pode lembrar aqui de Tiradentes, ou seja, eram algumas convicções que eram fundamentadas, tinham alguns fundamentos como eu enxergava, e o fundamento é que faz a gente enxergar o mundo, e como a gente enxerga o mundo é que desemboca as nossas convicções. Paulo está dizendo aí que uma pessoa pode muito bem dar a sua vida, pode entregar o seu corpo para ser queimado sem necessariamente ter as convicções e ter o fundamento que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é importante que a gente possa entender que nós estamos falando do fundamento das nossas convicções. Quem é o fundamento das nossas convicções? Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. E aqui, plagiando, certamente vocês já ouviram, que todos os demais, os seus corpos estão lá, viraram pó, mas Cristo ressuscitou de entre os mortos. Esse é o grande diferencial. É que ele está vivo. Ele está vivo. Cristo, ele é o nosso fundamento. E aqui, o texto que nós lemos, fala em três aspectos que ali, Pedro e João, eles vão fundamentar suas convicções. Eles mostram que Cristo é o fundamento da vida deles. Eles mostram três vertentes que fazem com que eles possam viver como estão vivendo e segundo aquilo que as escrituras nos apontam. Então, qual é a primeira vertente que eles falam no texto? Primeira vertente é que ele é a nossa pedra angular. Cristo é a nossa pedra angular. Está lá no versículo 11 do texto que nós vemos. Eles dizem, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores a qual se tornou a pedra angular. Pedro vai usar esta mesma ênfase lá no seu livro, na sua primeira carta, no segundo capítulo, no versículo 6 e 7, quando ele diz assim, por isso está na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, a nossa convicção é que a nossa vida, ela é erigida, ela é alicerçada em Cristo Jesus, ele é a pedra angular, mas não somente, ou seja, não somente nós, a importância de Cristo é também para os que os rejeitam, porque se eles rejeitaram a Cristo, a vida deles vai ser sempre aquilo que Jesus finaliza no sermão do monte, é como uma casa, um homem que construiu a sua casa sobre a areia, vieram os ventos, vieram as tempestades, e foi grande a sua ruína, é sempre assim, mas quais são esses homens? Todos quantos não têm em Cristo o alicerce da sua existência, todos quantos não têm em Jesus a pedra a qual eles erigem a sua existência pelo próprio Deus, mas os apóstolos eles falam também que Jesus ele é a nossa ressurreição, vejam só alguns textos, o texto que nós lemos diz assim no versículo 2 e no versículo 10b ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, lá no 10b diz e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele que esse está curado perante vós, Paulo enfatiza isso, lá em 1 Coríntios 15 e 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ele vai seguir esse raciocínio no versículo 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como é Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Portanto, a ressurreição é o ponto neuvrálgico que incomoda principalmente os saduceus, mas todos quanto não tem as convicções e não tem o fundamento que nós temos que é Cristo Jesus, porque ele ressuscitou, ele é a ressurreição, ele não está no pó, a morte foi banida, o inferno foi exposto, uma nova realidade se rompeu, aquilo que outrora era o estado de incertezas, agora se torna o estado de certezas plenas, absolutas, porque ele ressuscitou, essa é a nossa esperança, era isso que os apóstolos pregavam, era isso que Paulo também prega de uma maneira exaustiva, ali é que está a convicção do seu fundamento que é Cristo Jesus, e finalizando aqui, o fundamento das convicções através do texto que lemos, nos fala que Jesus Cristo é a nossa vida, eterna, no versículo 12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, as incertezas, elas sucumbem diante do fundamento das nossas convicções, ou seja, não há mais morte para nós, ele nos deu a vida eterna e ele diz que jamais, jamais, jamais perecerão, portanto, é nessa perspectiva que nós vemos Estevão fitar os olhos aos céus e ver Cristo à destra do Pai e ali entregar o Espírito e dizer, Pai, não imputes a este pecado, por quê? Porque a vida é eterna e ele Cristo é a vida eterna e nós não poderíamos deixar de ler esse extraordinário texto que nós vemos na expressão paulina de Colossenses 1 a partir do 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível primogênito de toda criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias que é principados que é potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus e a vós outros que outrora eras estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante eles santos inculpáveis e irrepreensíveis portanto queridos essa é a grande diferença nós estamos vivendo tempos de incertezas estamos como em todo momento da história todavia o fundamento das nossas convicções é Cristo a pedra angular é Cristo a ressurreição ele está vivo é Cristo a vida eterna então vocês somos tomados não mais de incertezas a gente acorda pela manhã sabendo quem de quem nós somos e o que de fato nos conduz nesse mundo agora se nós sabemos que agora vivemos tempos de certezas nós paradoxalmente estamos inseridos num mundo de incertezas mas nós vivemos uma realidade de certezas absolutas e se Cristo é o fundamento das nossas vidas quais as repercussões nas nossas vidas quais as repercussões porque o que de fato acontece porque nós vemos aqui nós lemos um texto um texto extraordinário de dois homens Pedro e João que vão ao templo na hora nona para orar e tem um homem ali pedindo esmolas ele não consegue se mover é um coxo e os discípulos os apóstolos eles dizem olha para nós eu acho extraordinário isso ele chama atenção olha para nós e aquele homem olha e as expectativas daquele homem eram expectativas de incertezas ele olhou fixamente para os apóstolos esperando receber alguma coisa mas aqueles que vivem com certeza tem não tem certezas tem certezas para derramar no coração e eles dizem olha não temos ouro nem prata são elementos desse mundo incertezas mas o que nós temos nós te damos porque temos certeza isso te damos em nome de Jesus Cristo levanta e anda e eles dão a mão àquele homem e levanta aquele homem e aquele homem tem a experiência extraordinária de usar as suas pernas mas agora não é só as pernas não agora é os lábios a alma o ser é tomado e ele entra junto com eles pulando louvando adorando cantando e aquele fato vai atrair o povo e os apóstolos começam aqui as repercussões que devem acontecer nas nossas vidas queridos irmãos se você tem certeza que Cristo é o fundamento da sua vida e essa certeza traz convicções essas convicções elas não são etéreas elas não são obesidades espirituais essas convicções elas derramam a gente numa realidade extraordinária e aqui a proposta também é à medida que aquietamos o nosso ser em verdades tão belas inquietamos também as nossas vidas porque de fato isso está a acontecer conosco qual é a primeira repercussão que acontece quando Cristo é o fundamento das nossas vidas e aqui de uma maneira bem bem fácil e ágil que os nossos corações possam entender comunicaremos Jesus intensamente vejam só versículo 2 diz ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos o que que os apóstolos estavam fazendo os apóstolos estavam comunicando aquela comunicação eficaz queridos convicção que é sustentada em Cristo o fundamento não é algo que a gente desenvolve apenas em momentos cúlticos não é aquelas expressões que não eu não creio dessa maneira não é essa apologização da existência em termos teológicos mas quando ele é o fundamento gera em nós convicções que nos derrama ante uma sociedade de incertezas e a gente passa incansavelmente urgentemente a pregar Jesus a ensinar Jesus sabe por quê? porque ele ressuscitou ele está vivo é essa essa é a convicção poderosa não é só aquele assentimento intelectual de que não eu não creio como testemunha de Jeová eu não creio como católico eu não creio como advento eu não creio como não não é isso quando nós estamos falando derrama a vida os lábios se abrem ou seja há uma conjuntura há uma há uma conspiração do próprio ser para se derramar diante de tão poderosas verdades o texto diz que eles estavam ensinando Jesus então nada vale se você tem Jesus como fundamento das suas convicções e você não se preocupa em fazer com que pessoas possam aprender ouvir entender que há aquele que deixou a sua glória aquele que morreu por nós aquele que ressuscitou está vivo ele é o mesmo ontem hoje e sempre será o mesmo então quando nós cremos assim essas repercussões acontecem ali os apóstolos eles ensinavam Jesus vai só monitorando o tempo aqui que eu estou meio perdido aqui como é que está aí era dez minutinhos então vamos lá a segunda repercussão teremos intrepidez para denunciar o pecado e propor esperança vejam só no dez b diz assim de que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim em seu nome é que este está curado perante vós aqui é um escritor do século 19 chamado Chesterton ele diz assim a tolerância é a virtude do homem sem convicções e aqui eu como diz assim uso aqui como nariz de cera para aquilo que eu pretendo e de fato quando nós somos tolerantes com o pecado e MacArthur já disse que toda heresia vem nos lombos da tolerância nós vemos aqui que esses irmãos eles tiveram intrepidez para denunciar o pecado vós crucificaste e propôs esperança Deus o ressuscitou é por isso que aquele homem levantou e andou quando nós temos Cristo como fundamento quando as nossas convicções elas atingem todo o nosso ser de fato o nosso coração a nossa vida vai ser como de fato nós vivemos como é que nós vivemos nós vivemos numa luta incansável a bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito nós enxergamos o mundo assim também nós não adocicamos nada nós não somos tolerantes com a nossa natureza caída nem com a manifestação plena das incertezas do mundo caído mas nós não somos aqueles Sherlock Holmes espirituais que a gente anda apenas com a lupa procurando pecado não nós somos o povo da certeza da esperança a gente diz olha assim esse é caminho de morte mas ele morreu ele ressuscitou se você crer se você arrepender dos seus pecados há uma nova realidade espiritual te esperando porque Deus pode vivificar sua alma Deus pode te perdoar Deus pode mudar aqui os apóstolos com intrepidez nós precisamos urgentemente viver assim não estou falando em agredir ninguém não estou falando aqui nenhuma guerra santa de maneira nenhuma a doçura a gentileza a amabilidade a generosidade faz parte do derramar de Cristo através de nós o que eu estou dizendo é que a gente não pode usar luva de pelica e ficar acariciando esse mundo que está em pecado com doçura mas em trepidez e firmeza propõe uma realidade nova propõe um tempo novo propõe uma vida nova aqui eles denunciaram o pecado da estrutura da estrutura religiosa vós mataste vós crucificaste mas Deus ressuscitou Deus ressuscitou queridos a terceira e última repercussão nas nossas vidas eu gostaria de desafiar os corações dos irmãos é que teremos coragem para viver a fé em Cristo veja o que está no versículo no versículo 18 chamando os ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus o 19 mas Pedro e João lhes responderam julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus e o 20 finaliza pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos queridos irmãos há algo que nós precisamos nós precisamos entender nós temos que ter coragem para viver a nossa fé em Cristo Jesus eles chegaram e disseram olha faça o seguinte não falem no nome de Jesus e eles disseram olha julgai-vos mesmo se é justo obedecer vocês ouvir vocês ouvir Deus nós nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos agora onde é que isso se encaixa em nós onde é que nós nos encontramos nisso queridos quantas das vezes a gente serra os lábios serra os lábios por causa dos amigos por causa dos familiares por causa do status por causa de medo de perder alguma coisa de perder amizades de perder facilidades quantas das vezes queridos Jesus Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou para viver em nós eu gosto dessas expressões paulinas lá em gálatas algo extraordinário quando Paulo diz em gálatas 2 19 e 20 muito conhecidos de todos nós porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim incrível eu quero desafiar você nessa tarde e noite a a ter três aspectos bem práticos três aspectos bem práticos está bem apagadinho ali o primeiro deles é o que eu gostaria de desafiar você ali são três estripé primeiro ore muito esses irmãos aqui o texto diz que eles estavam cheios do Espírito Santo ore essa é uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida deles então ore ore mas ore muito mas muito mesmo não é a oração do almoço não é a oração não é é aquela oração do choro é aquela oração de alguém que está buscando alguém que de fato quer uma realidade espiritual nova é alguém que quer ser usado por Deus é alguém que sabe que a vida dele é de Cristo é aquele que fala eu quero viver plenamente a vida de Cristo nesse mundo ore bastante leia as escrituras com temor mas com coração ardendo de desejo de ouvir a voz do Senhor para que essa palavra se torne verdadeira na sua alma e faça uma lista de gente Deus te coloca nesse mundo na família que você está na casa que você mora no trabalho Deus coloca você para ser um agente de bênção para levar para levar pessoas ao conhecimento extraordinário de Cristo você não está para ganhar dinheiro você não está ou seja Deus te colocou onde você está e fazendo o que você faz é exatamente para isso faça uma lista de pessoas que você tem contato todos os dias para no final do dia olha eu encontrei hoje aquele padeiro o Paulo aquele açougueiro o José o meu chefe faça e ore clame Deus algo novo na vida dessas pessoas faça algo queridos irmãos como é que Jesus continua o seu ministério através de nós Jesus onde é que eu vejo Jesus em você não é na arte cinematográfica eu vejo Jesus em você aqui está o corpo de Cristo e o ministério dele continua por isso que os apóstolos dizem em nome de Jesus Cristo levante e anda porque a igreja é o corpo dele ele é o cabeça eu quero finalizar dizendo o seguinte nós estamos em tempos de incertezas temos que ter convicções mas as nossas convicções tem um fundamento e as nossas convicções repercutem neste mundo se você de fato tem Cristo na vida você de fato tem essas convicções e se de fato a tua vida não repercute como nós enunciamos nessa noite clame a Deus ore ao Senhor chore diante do Senhor suplique ao Senhor porque de fato é assim que Deus quer nos usar como instrumento dele nesse mundo que Deus fortaleça-nos para o louvor da glória dele mesmo vamos ficar de pé e vamos orar